Porque eu odeio a Zero Zero Nation, eu gosto, pô, mas é que, orra. O rolê da Zero Zero Nation, pô, já desde quando o plano foi pra Zero Zero Nation, foi lá, não deu em nada. Aí vai o code, aí vai o code pro plano que era da Zero Zero Nation, aí muda tudo. Aí vem o taco e a galera da God Saint, agora vem NQZ, sai, trai, não sei o que, é loucura. Tomara que dê certo.